Estrela uma! Agora vamos! Vamos! Alete! Gosto de amor! Gosto de amor! Muito pra te ter! Só quero você! Usha! Ambigenite! Vamos se morrer! Namora só comigo! Tchê tchê tchê! Me apresenta na tua mãe! Me apresenta no teu pai! Sem hora bom menino! Gosto de amor! Gosto de amor! Gosto de amor! Gosto de amor! Toma! 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 Toma!